Olá gente! Começando mais um Caça do Nerd para vocês. Bom gente, nós vamos ver a reação do filme Carros 3. Acompanhem! Hã? 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 Você nunca mais vai ser o mesmo piloto Aceite O relâmpago McQueen vai se aposentar? Eu decido quando parar Jackson Storm faz parte da nova geração de corredores high-techs É a terceira vitória, parece incrível no rato Você nunca será tão rápido, mas pode ser mais inteligente Precisa da minha ajuda, Sr. McQueen Eu tô na sua gola, Storm Inacreditável Da hora, cara Os trailers nos enganam Essa é a sacada dos trailers Tipo... Um exemplo bom O cara vai pular Pula de um lugar Aí do nada já mostra ele caindo Ele vai lá e pá, cai num lugar Pá, cai num lugar Essa parte que ele cai num lugar Já... Já é outra parte do filme, já no final Que ele vai voltar com outro carinha do mal lá Pode acontecer isso Olha, é a referência É a referência Mas aí, o filme é esse? Que filme é esse? Aquela do... Mostra Que? Nunca não vai se chamar de Mostra Quem é isso? Nunca não Que vai pro outro prédio? O trailer foi bem legal, né? Esperamos que esse filme seja bom Como foi o Santos Tibis, né? Seja melhor Já que está terminando a trilogia, no caso, né? É E... Assim como os outros também foram bons, né? O 1 foi bastante emocionante Foi O 2... É Apesar de que eu vi um negócio aí É, mas eu tinha visto um negócio falando que os Carros 2 e Universidade Monstros Foram os dois únicos filmes da Pixar que nunca... Que não foram indicados para a Oscar Bem... Eu não sei como é que... Essas coisas e tal Mas... Foram filmes bons Acho que o 1... Em alguns pontos foi bem melhor do que o 2 Foi um certo drama, entendeu? E esse 3, acho que foi uma coisa assim... Bem dramática, assim... É de superar e tal Superar a si mesmo Que é uma... Acho que é uma lição bem bacana e tal Então... Mais ele do que eu Mentira Esperamos ir no cinema assistir o filme que vai lançar no... Julho Julho? Julho? Que? Esperamos ir no cinema para assistir ao filme Não só esse filme, é claro, mas há outros filmes também E... Eu acho que é só isso, né? É Então gente, use a força aí e deixe seu like aí, se inscreva e compartilha com os amigos Então é isso gente, tchau Bye Bom gente, vamos ver agora a reação Nós já não vimos É que é tocado Vai ver, vai ver Ah, tá Tá bom O que? Só isso? Bom, sim É o menino É o trailer Bom E aí E aí E aí E aí Obrigado.